Olá, com as bênçãos de Santo Antônio, santo muito atento às questões familiares e bem conhecido popularmente como santo casamenteiro, você acompanha a partir de agora o Boletim Igreja no Brasil. Confira as principais notícias da semana. O presidente da CNBB e arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, defendeu em um artigo publicado na última sexta-feira, dia 12 de junho, a valorização da comunicação como algo essencial para cumprir a missão evangelizadora da Igreja Católica. No texto, Dom Valmor adverte que, abre aspas, essa valorização deve sempre reger-se no horizonte evangelizador que norteia o caminho missionário da Igreja, que inclui balizar conteúdos e práticas comunicacionais a partir de princípios inegociáveis. Assim, a Igreja, a partir da comunicação, anuncia o reino de Deus e, pela força desse anúncio, transforma vidas, ajudando na construção de uma sociedade justa e solidária, fecha aspas. No artigo, Dom Valmor afirma que é de conhecimento de todos que manter serviços de comunicação custa caro, exige investimento permanente em profissionais e no contínuo avanço tecnológico, e que o aspecto econômico se impõe algumas vezes. Por outro lado, o presidente da CNBB defende que a comunicação católica não pode afastar-se do compromisso de anunciar a boa nova. Dom Valmor defende no artigo que o envolvimento de diferentes atores no processo comunicacional das mídias católicas, com as suas especificidades, nuances e imposições, não pode dispensar o alinhamento doutrinal com a Igreja e, consequentemente, o compromisso com a evangelização. O artigo completo está no nosso portal, no cnbb.org.br. Até o próximo dia 21 de junho, a Igreja no Brasil celebra a 35ª edição da Semana do Migrante, evento que há mais de 30 anos mobiliza pessoas, grupos e comunidades para ações que promovam acolhida, integração, defesa de direitos, além de partilha, no campo das experiências sagradas e multiculturales de todos os povos. Este ano, com o lema Onde está teu irmão, tua irmã e diante do cenário de crescentes fluxos migratórios da crise sanitária e social, que se intensificou por causa da população migrante no Brasil com a pandemia da Covid-19, a Semana do Migrante propõe o tema Migração e Acolhida. O bispo da Diocese de Brejo, no Maranhão, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a ação sócio-transformadora da CNBB, Dom José Valdeci Mendes, diz ser importante refletir sobre os irmãos e irmãs que precisam de apoio e espírito de comunhão e que, nesse tempo de pandemia de coronavírus, é preciso vivenciar a solidariedade, a compaixão e testemunhar o Evangelho. Mais detalhes no nosso portal. Na última quarta-feira, dia 10 de junho, o Papa Francisco nomeou um novo bispo para Sete Lagoas, em Minas Gerais. O escolhido foi Dom Francisco Cota de Oliveira, atualmente bispo auxiliar na Arquidiocese de Curitiba, no Paraná. Dom Francisco substitui Dom Aloísio Vitral, o quinto bispo da Diocese, que se tornou emérito, natural de Onça do Pitangui, também em Minas Gerais. Dom Francisco Cota é membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sócio-Transformadora da CNBB. A conferência enviou saudação a Dom Francisco e mensagem de agradecimento a Dom Aloísio Vitral pelos anos dedicados ao Episcopado Brasileiro. E na mesma quarta-feira, dia 10 de junho, o Papa Francisco ligou para o arcebispo de Aparecida em São Paulo, Dom Orlando Brandes, para manifestar solidariedade aos brasileiros na pandemia do coronavírus. Segundo Dom Orlando, Francisco pediu para dizer ao povo do Brasil que não somente reza por todos, mas também acompanha sempre com o coração bem pertinho dos brasileiros. Esta é a terceira vez que o Papa Francisco liga para algum bispo brasileiro. O primeiro deles a receber a ligação foi o cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Já o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, também recebeu uma ligação do Papa, que tem demonstrado proximidade aos dramas enfrentados pelos brasileiros, como o avanço do coronavírus. O Papa Francisco já esteve no Santuário Nacional de Aparecida em 2007, quando era cardeal durante a quinta Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. Depois de se tornar Papa, esteve na Basílica de Aparecida em 2013. Foi a primeira viagem apostólica fora da Itália. Durante a visita, o pontífice consagrou seu pontificado e a Jornada Mundial da Juventude à Padroeira. No último dia 12, a CNBB participou da celebração mundial e nacional do Dia de Combate ao Trabalho Infantil. Uma missa foi celebrada no altar central do Santuário Nacional de Aparecida, em intenção às crianças e adolescentes. Durante a celebração, foi lida a Carta de Aparecida contra o Trabalho Infantil e o estímulo à aprendizagem, alertando sobre a dimensão do problema no Brasil. A data foi instituída no Brasil por uma lei em 2007. O Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil foi inspirado na data definida pela Organização Internacional do Trabalho, cinco anos antes. Mesmo com a norma constitucional estabelecendo direitos e proteção à criança, ao adolescente e ao jovem, o Brasil tem 61% das suas crianças e adolescentes prejudicados, de alguma forma, pela pobreza, vítimas do trabalho infantil ou sem acesso à educação, informação, moradia, água e saneamento. Na carta enviada pelo Papa Francisco, ele diz que, abre aspas, trata-se de uma oportunidade para unir esforços em vista de erradicar essa chaga tão terrível que priva a tantas crianças do seu direito de ter uma infância saudável. Fecha aspas. A CNBB e a Pastoral do Menor, que integra nos estados a rede do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil, também apoiam as ações voltadas para a data, como a iniciativa do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho e de diversas instituições da sociedade civil. O objetivo é sensibilizar e alertar o Estado e toda a sociedade para o elevadíssimo número de crianças que, longe da escola e da infância, trabalham em condições indignas. Essas iniciativas buscam também demonstrar que o trabalho infantil é uma das formas de exploração mais prejudiciais ao desenvolvimento pleno do ser humano e uma grave violação aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Prestes a completar dois meses, a ação solidária emergencial da Igreja no Brasil, É Tempo de Cuidar, já beneficiou 260 mil famílias. Já foram mais de 900 toneladas de alimentos arrecadados. As arrecadações são distribuídas às comunidades mais vulneráveis que tiveram sua renda extremamente afetada pela pandemia do coronavírus. São beneficiados desempregados, migrantes e refugiados, população em situação de rua e comunidades carentes. Para a distribuição, cada diocese mapeia os beneficiários a partir das realidades mais críticas e que precisam de atenção maior de cada comunidade. Até o momento, segundo o balanço, foram também arrecadadas mais de 50 mil unidades de roupas e calçados e mais de 145 mil unidades de alimentos prontos para consumo. A CNBB e a Caritas Brasileira vão manter a campanha até o fim da pandemia. Por isso, apesar dos números positivos e do engajamento de várias comunidades em torno da ação, muitas famílias ainda estão desassistidas. Quem quiser ajudar e saber como funciona a ação, basta acessar o passo a passo no hot site É Tempo de Cuidar. Você também encontra outras informações no Facebook e Instagram da CNBB e da Caritas Brasileira. Confira também no portal da CNBB. Bispo auxiliar de Manaus e referencial da pastoral vocacional Dom José Albuquerque fala sobre temática e vivência do mês vocacional 2020. Escola de Aconal completa 25 anos e passa a oferecer aulas online no Rio Grande do Norte. CNBB passa a transmitir em suas redes sociais, às quartas-feiras, a audiência geral do Papa Francisco. CNBB realizou live Pandemia e Igreja Cuidando e Salvando Vidas. Comissão para os Ministérios Ordenados define data para encontro ampliado. Live realizada pela CNBB discute ações da Igreja no Brasil para a promoção da saúde. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Não se esqueça de acompanhar as novidades da CNBB se inscrevendo aqui no nosso canal. Além, é claro, de curtir e compartilhar o conteúdo. Até a próxima!